Uma adolescente de 16 anos, ela foi detida depois de atacar a própria mãe com facão. Oi, mas hoje não é Sexta-feira da Paixão, vocês não falaram... O caso aconteceu em Governador Valadares. Deixa eu chamar o Ivan Duarte. Oi Ivan, pelo amor de Deus, meu filho, nós estamos na Sexta-feira da Paixão. Que conversa é essa? A filha, 16 anos, foi atacar a mãe com facão? Boa tarde pra você. Pois é, Nicomedes. Boa tarde pra você também e a todos que escolheram o Balanço Geral nesta Sexta-feira Santa. O mais curioso disso tudo e inacreditável, Nicomedes, é o motivo deste ataque. Segundo a polícia militar, a adolescente de 16 anos confessou que desferiu o golpe de facão porque ela não aceita que o atual companheiro da mãe permaneça na mesma casa em que as duas vivem. Este caso, Nico, aconteceu ontem à noite, foi na rua José Aparecido Ramírez, no bairro Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadares. O policial que atendeu esta ocorrência foi o cabo Danilo Alves. E ele está conosco aqui no BG para passar mais detalhes sobre como foi a dinâmica desta ocorrência inacreditável. Vamos ouvi-lo. Minha mãe e filha começaram a discutir lá por motivos furteis, tendo em vista que a filha não aceita um relacionamento atual que a mãe tem. E por isso começaram a discutir que ela não queria ser atual da mãe dentro de casa. Começaram a discutir, os ânimos exaltaram. A filha se apossou de um facão, foi pra cima da mãe e conseguiu atingir o joelho da mãe com essa facão usada. Nossa viatura chegou rapidamente e evitou o mal maior. A gente deu as ordens, fizemos a condução da menor até a delegacia e levamos a vítima para o hospital, onde ela foi medicada e liberada. Está aí, portanto, vocês viram na imagem, ainda está aí o Jairão que coloca dividindo a tela comigo, o tamanho deste facão, Nico, o estrago que isso pode causar. Como o cabo Danilo Alves falou, e eu agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral, a mãe, com ferimento no joelho, foi encaminhada para o hospital municipal aqui de Governador Valadares para receber atendimento. Já a adolescente foi encaminhada para a delegacia de polícia, onde terá que prestar esclarecimentos desta tentativa de assassinato contra a própria mãe, né, Nico Mendes? É muito triste a gente relatar um caso como esse numa sexta-feira da paixão. É, que fala da paixão de Cristo, né? É, mas é a única paixão mesmo, né? É Deus entregando o próprio Filho para morrer em favor de cada um de nós, né? Porque a paixão que o mundo conhece é diferente. É paixão, é negócio sexual, é embolar, é vucu-vucu. É, e no final das contas, esse sentimento chamado amor, ternura, misericórdia, graça, isso acabou, já tem tempo, né? Já tem tempo, cruz-credo. Conversava mais cedo com o Jairão ali sobre isso. Jairão falando que essa questão de feriado, vai chegar um tempo que isso vai acabar, lá, mané. É, é o único feriado ainda que a turma respeita mais ou menos é esse da paixão de Cristo aí, esse que nós estamos nele. É, mas você pega plena sexta-feira da paixão. A filha adolescente, eu fico pensando, delegado, né? Manda ela entrar lá. É, escrivão, todo mundo lá. É, o que aconteceu com ela? Ah, doutor, ela atacou a própria mãe com o facão. É duro, gente, eu não sei o que eu vou fazer, não. A mãe não é uma instituição sagrada mais não, gente? Ou só eu que tô achando isso? Porque eu respeito a minha mãe acima de qualquer coisa? Ah, o que é isso, gente? Dezesseis aninhos, hein? E a mãe carregou nove meses, a regra é nove meses, né? É, tem uns que saem antes, são mais apressados, saem com sete meses. A mãe carregou nove meses, sofrendo, lá, mané. Tendo enjoo, passando dificuldade pra comer as coisas, né? Tinha vontade de comer uma coisa deliciosa, mas não tinha, aí comia um pão, tomava água. Outra hora tinha um banquete, passava mal, ia pro hospital, voltava, fazia pré-natal. Os enfermeiros aqui ajudando, ah, essa menina nova, tá fortinha. O pessoal que acompanha lá, né, da ginecologia, medindo, ó, tá no tamanho top, hein? Viu que eu sei como é que funciona, né? É, tá, ó, o tamanho tá top, aí mostra o coração. Já viu batendo lá na bolinha? Nutrassom? Barulho do coração? Já viu, Jairão? Você tem aí, ô, Gabigol? Barulho do neném no, 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 no... Pega um barulhinho desse pra nós no futuro aí, Gabigol, não, que não for falar disso aí, ó. Toc, tô, 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 mais rápido, viu, menina? Tá tudo certinho. Aí, mamãe, nasceu o seu neném, aqui o neném. Toma, essa menina linda, todo mundo da família, vai lá no hospital buscar, vê, chega em casa. Toma, é, chá de fralda que tem, não sei o quê. Agora tem até chá pra revelar. Sexo, tu faz que a festa dança, aí vai crescendo. Lera pra escola, primeiro dia despedindo na escola, é aquela tristeza, o neném entra pra dentro da escola, fala, ô, dó, gente. Será que vão cuidar? Faz 16, faz 15 anos antes, né? Gasta aqui dinheirão com a festa, não é? Debe, que fala. Aí chega 16 anos, facão na mãe. Cruz credo. É, depois a gente que é sensacionalista, né? É duro, né? É duro, viu?